Pessoal, este é o Delfis Fonseca, um grande amigo, um grande narrador, um grande dublador, um grande locutor, um grande apresentador, ele é tudo grande! Olha o compromisso! Cássio Romero, prazer falar com você, feliz com o teu sucesso, rapaz, torcendo como sempre, você sabe, porque você faz parte da minha vida profissional também, esse cara me ensinou os primeiros passos da dublagem. Olha, a culpa! A culpa! A culpa é dele, e foi um prazer muito grande trabalhar com você, aqui naquele processo inicial, e é um privilégio ser teu amigo, cara, torço muito. Ah, privilégio é o mesmo, é recíproco! Esse cara trabalhou muito tempo na... Ixi, uma porção de rádio, eu sou filho do rádio, como eu costumo dizer, então trabalhei na Jovem Pan, na Transamérica, na Rádio Cidade, na Bandeirantes, no AM, no FM, e aí depois parti para a televisão, fiz telejornais e coisa e tal, e narração, né? Que é uma coisa que eu faço também desde o comecinho, e há alguns anos também voltei a fazer dublagem, graças a você. O pecado é todo seu. O pecado é todo seu. Enfim, e uma coisa que eu gosto de fazer, que é legal eu falar para o teu público, que é treinar pessoas para apresentar televisão, apresentar palestra, apresentar todo tipo de apresentação pessoal, vídeos na internet e tal, então eu dou treinamentos. Eu montei o primeiro curso do Brasil para apresentadores, lá no Senac, e eu treino pessoas particularmente, eu faço o que eu chamo de coaching individual, de apresentação, né? Enfim, comunicação é o que eu amo fazer, né? De todas as formas. Você sabe que eu dei aula no Senac também, né? Sim, eu sei, e parou por quê? Por que parou? Porque também não dá, são muitos compromissos. São vários compromissos. É um cara que sabe ensinar. Agora, eu sou o teu estilo também, não é passar a mão na cabeça, não. Não, é pegar o taco cheio de arame farpado e falar, tá! Eu nunca estive tão errado em toda a minha vida! É isso aí. E funciona, porque eu acho assim, quando você vai ensinar, primeiro você tem que ter o prazer de fazer, né? Que é uma coisa que você tem, eu tive a condição de ver isso e de sentir. Tem que ter prazer, tem que gostar de ensinar. Não pode esconder o leite, é muito feio quando você vai ensinar alguém e você esconde uns truques. Não, não vou revelar isso aqui não, porque senão o cara vai tomar meu gato. Não, precisa falar, tem que falar. Tem que falar. E isso é uma coisa que eu admiro em você e eu te falei desde o começo, quer dizer, é o prazer de você ensinar a passar o que você sabe, fazer o caminho do cara ser mais curto pra ele chegar onde você chegou a duras penas. Exatamente. O cara fala, pô, mas que vantagem você tem em fazer isso? Você tá criando a sua própria concorrência. Olha aqui, formou um monte de dubladores e tá aí explodindo, estourando, sempre teve trabalho, graças a Deus, e é assim que funciona. Nunca tive medo. Nunca tive medo. Aí que tá. De concorrência nenhuma. Eu sei o meu espaço. O pessoal tá brilhando aí, brilha pra todos nós, não é isso? E é isso mesmo. Então, esse é um dos prazeres que eu tenho também, é de ensinar nessa área de comunicação, de apresentação e tal. E tô feliz com o teu sucesso. Yes! Eu acho que esse taco vai parar na minha cabeça. Não vai demorar, porque ele também faz o The Walking Dead, que é o Tobin. É aquele cara que teve um romancezinho leve, foi mais usado pela Carol do que outra coisa, né? E que deixa as fãs ficaram bravas, porque fala, a Carol tem que ficar com o Daryl, que esse cara entrou aí e tal. Agora ele tá meio apagadinho, mas logo ele vai aparecer aí. E eu acho que o caminho dele não vai ser muito longo, graças a você. Eu espero, eu espero que não. Paulada na cabeça! Você tem uma página, qual é a página? Eu tenho, ah, é delfis.com.br. É delfis.delfis, é D-E-L-P-H, que nem farmácia antiga, I-S. E lá tem lá os vídeos, tem coisas de rádio, tá no YouTube também, o canal é Delfis Fonseca. Lá pelo site já tem acesso ao Twitter, ao Face, ao Instagram e tudo mais. É isso aí. Beleza? Obrigado. Obrigado você, foi um prazer estar com ti. Cara, sucessão, beleza? E quero você longe de mim. Paulada! Tchau, gente. Valeu. Um abraço.